Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Vamos lá. 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 Ah não, velho, balão! Ih, tá com veneno ainda, velho. Eu acho que o bicho deu uma bugada ali, velho, estou soltando um drone agora. Nossa! Papel! O bicho já dá balão, deu até esse negócio de balão, velho. Tá enchido aqui, eu não tinha colocado. Espera que eu não virei nada. O bicho que dá balão. O bicho está dando balão com um desesperado ali. O que é isso, cara? O que é isso? O bicho caindo e me bateu. Vai dar balão! Eee, estou te falando! Tá doido! Pegou uma porra de um arquivo ainda aqui Zé do balão, vem cá! Toma na cabeça, filho da burra Foi você caveirinha Vamos ver quem ganha no x1 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que? 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 Eu estou muito desconectado ali Tchau! Tchau, tchau! Acho que tem um rodão aqui... Tem um rodão aqui... Tem um rodão aqui... Tem um rodão aqui... 1,2,3,4,4,4,5,0,9,1,0,9,0,9,0,9,0,9,0,9,0. ai não, você viu o que que é roubo alheio, isso que é roubo que pariu, tava defendendo, o bicho tomou uma porrada, caiu caralho vei, tipo, não vai, vei, vou falar a gente ta me jogando pedra, gente é óbvio que você vai querer dar balão sabe de você dar um arquero vou pegar, você vê, ó, meu negocio foi parar ó, que merda foi essa ai que desacosto ai não, né a última porrada foi pra ele errada não os caras tudo roxinho aqui, né, tem muita de cima o que porra de arma sai que ta usando, gente não esteja essa arma, droppa pra mim droppou? droppou tá decente, ah, dá uma água pro negocio ali boa, queria isso mesmo dá uma secundária, vou até tirar aqui porque eu não sei se é a arma de segunda, ela é da status acho que não vou deixar ela aqui humildade 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 o peso que não to gostando ganha muito peso 4 pontos, muito bom Que bom! Então eu vou dar uma ali atrás e já vou ter que... Vamos lá. 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 Esse aqui está com um ram igual a mim. Não, tá batendo muito, hein? Se eu bater muito, não gostei não. Vou pegar um borrachinho. Você vai pegar um Watt toda hora. aqui tem um monte de cara que não vai para o rosto meu deus do céu meu deus ah 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 O que é que tem visto, botana? Eu tenho um corpo aqui Esse corpo é ruim de pegar Tá bom, corpo Já entendi Eu tenho um corpo aqui Eu tenho um corpo aqui Ok Posso comer o que ele bicho ali o que é isso? Vamos lá. Eu acho que eu não estou te vendo. Se esse é o ultimo, falta mais um. Vamos lá. Mais um, cuidado. Vamos ao outro lado. Vamos lá. 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 Esses bichos com uma armadura que não sentem o dano humano Um grande impacto... ...eis que o dano humano... Eu acho que a gente tira onda rapaz Comigo não Vamos para o boss Estou acertando tudo aqui Vamos em um locador Vamos no boss A vida é cheia Parti Ai 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 Eu caio maldito Eu caio maldito Não 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te levar mais um homem. Eu vou levar você... Não, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza, mas... O que é que você não tem que fazer com a sua vida? Não tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. O que é isso? 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 O que é isso?